Boa noite, como vocês estão? Sejam bem-vindos à live de hoje. Meu nome é Juliana Nakazaki, sou psicóloga e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre depressão. Vamos esperar o pessoal chegar. Obrigada pela participação de vocês. Enquanto o pessoal vai entrando, me falem de onde vocês são, se vocês estão me ouvindo bem. Comenta aí para mim se está tudo certo com o som e com a imagem, por favor. Olá, boa noite. Bom dia para quem está no Brasil. Boa noite para quem está no Japão. Vamos esperar o pessoal chegar. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Elisa Kanda, Ana Amélia Nakashima, boa noite. Seja bem-vinda. Rodrigo Takenaka. Bom, vamos começar. Então, novamente, sejam bem-vindos à live de hoje. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês para falar sobre esse assunto. Nós já falamos em outros momentos sobre a depressão, mas é sempre importante ressaltar, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, de muitas incertezas, de muitas inseguranças. Então, é super importante a gente conseguir sempre levar essa informação, né, de que a depressão é uma doença séria, quais são os principais sintomas, como é que eu faço para identificar e para saber que não é uma tristeza comum, né, porque tem essa diferença muito grande entre estar triste, porque estar triste faz parte da natureza humana, é um sentimento que todos nós temos, e como é que eu consigo identificar e diferenciar para pensar numa possibilidade de intervenção, numa necessidade de intervenção. Então, é isso que a gente vai tratar aqui hoje. Quero deixar vocês bastante à vontade, então, se tiverem dúvidas, se quiserem comentar alguma coisa, podem perguntar. Vou falar um pouquinho sobre como a gente identifica, quais são os principais sintomas, quais são os possíveis tratamentos para depressão, né, diferenciar dessa tristeza que é normal que a gente sente, e vocês vão interagindo, vão compartilhando já essa live também, para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação e tirar suas dúvidas também. Eu sei que aí no Japão a forma como a saúde mental é considerada pela medicina japonesa, também é um pouco diferente do que a gente considera, né, aqui no ocidente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Então, novamente, muito obrigada pela participação de todos e vamos para a live. Bom, então, falando um pouquinho, né, sobre essa área, sobre a depressão. A depressão é um transtorno, né, psicológico, psiquiátrico do humor, ela, dentro dos transtornos existem várias classificações, e a depressão, ela está dentro desse transtorno do humor, porque ela está diretamente ligada, né, à forma como a pessoa se manifesta realmente as emoções, né, e a maior característica é o humor depressivo, que aí eu já vou entrar nessa questão de ser diferente da tristeza que nós sentimos. Muitos momentos da nossa vida são passíveis da gente ficar triste, né, de nos deixar triste. Quando, por exemplo, a gente perde algo, seja a gente perde um emprego, seja uma coisa que a gente gosta muito, seja o término de um relacionamento, seja uma oportunidade de trabalho, então, coisas que a gente perde, um ente querido, principalmente, isso mexe demais conosco. Então, é normal que nós nos sintamos tristes. No caso de viver um luto, de ter um, né, uma perda, assim, de alguém, o tempo de tristezas varia de cada pessoa, mas, às vezes, ele pode ser um pouco mais extenso. E é por isso, né, que é importante a gente conseguir perceber e saber qual é a diferença, né, desses, é, do transtorno em si, tá? E aí, então, a gente pode ficar triste, a gente vai ficar triste em vários momentos da nossa vida, porém, a depressão, ela tem outras características, não é somente a tristeza. Então, às vezes, a gente, né, olha pra aquela pessoa, ela tá sempre triste, ou ela tá sempre cabisbaixa, a gente fala, nossa, ela, essa pessoa tá depressiva. Mas é uma forma errada de usar, né, o termo, e a depressão, ela realmente é muito séria. Só quem sente essa dor emocional, essa dor que é invisível, não dá pra dizer aonde dói, é que realmente pode, né, falar o quanto é sofrível, tá? Então, por isso que a gente, é importante a gente também ter esse cuidado, né, de, de repente, não colocar pra alguma pessoa que tá triste por uma situação que a gente não conhece, não sabe, e que, às vezes, né, se a gente fica falando, nossa, olha lá, depressiva, nossa, tá sempre assim, a pessoa acaba realmente, às vezes, é, é, piorando, né, os sintomas dela. Deixa eu só ver uma dúvida aqui que surgiu. Oi. É, tá question... Voltamos, né? Desculpem. Vamos lá. Então, o Hiroyo que tem, tá me perguntando se tem algum tipo de exame de sangue que possa diagnosticar a depressão. Não existe, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre como é feito o diagnóstico da depressão, mas não existe nenhum exame físico, é, ou de imagem, né, que possa diagnosticar. Às vezes, quando a gente já tem uma suspeita, a gente pode, de repente, a partir, né, de exames de imagem cerebral. Então, um eletro... Não, é eletroencefalograma, não. Uma tomografia, né, ou uma ressonância, ou um PET scan, ele vai, às vezes, mostrar como está o funcionamento do cérebro daquela pessoa. E a gente pode levantar algumas hipóteses diagnósticas relacionadas a isso, mas exame de sangue, não, tá bom? Obrigada pela sua participação. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Sabia cura, mas não entendi. Agora, eu vou saber explicar pra alguém. Tá. Então, aí, se você, né... É, ele tá dizendo sobre o vídeo que fala sobre depressão, é... Então, qualquer outra dúvida que você tenha, né, durante a live, fica à vontade, tá bom? Pra perguntar. Obrigada. Bom, então, né, voltando pra questão do diagnóstico. Então, como é que funciona, né, as características principais e os sintomas principais da depressão? Então, quando a gente tem, né, uma questão, e não necessariamente que a depressão, ela vai aparecer diretamente depois de algo específico. Então, por exemplo, eu tive a perda de alguém, ou eu perdi meu trabalho, ou eu terminei meu relacionamento, e aí, com certeza, eu vou ter depressão. Não é assim que funciona, tá? Quando a gente começa a perceber que essa tristeza, seja por conta deste evento, ou uma tristeza que aparece sem motivo, ela vai se tornando persistente, então, tá um dia, dois, três, quatro, cinco, pelo menos duas semanas direto, constante, sem nenhuma alteração, a gente começa a pensar que, opa, peraí, vamos observar pra ver o que que tá acontecendo, né? Essa tristeza, ela tem, traz outros sintomas, como aumento ou perda de apetite, aumento ou perda do sono, então, a gente começa a ter episódios de insônia, ou de sono muito ruim, pesadelos, terror noturno, que a gente chama, que é acordar no meio da noite chorando, gritando, e não saber o porquê, a gente tem essa dificuldade, ou a gente começa a apresentar a hipersonia, sente sono o tempo todo, né? Quer dormir de manhã, tarde e noite, não consegue focar nas atividades do dia a dia, essa questão da dificuldade, né? De foco e de atenção também é uma característica, é um dos sintomas. A questão de isolamento social, então, uma pessoa que era super extrovertida, sociável, que gostava de estar ali com a galera do trabalho, fazendo um happy hour, né? Ou com a família, e que começa a evitar esses eventos, né? Não quer mais sair, quer mais cair em casa, quer mais ficar tranquila, começa a não conversar muito sobre as coisas que era comum pra essa pessoa fazer, e ela deixa de fazer, né? Além disso, mudanças no comportamento e no humor, Então, a pessoa se torna mais irritada, menos tolerante, mais sensível, então, muito chorosa, por coisa que você fala, nossa, mas não é pra tanto, é bobagem. Claro que cada um de nós vai reagir de uma forma muito específica pra cada coisa, cada situação da vida, mas tem coisa que a gente sabe, né? Fala, poxa, tudo bem, ela ficou chateada porque aconteceu um problema aqui no trabalho, mas aí a pessoa reage de uma forma muito incoerente, então, ela chora muito, ela grita, né? Ela desestabiliza emocionalmente, e isso pode ser um indício, né? Do início de um processo de depressão. Além disso, aos poucos, a pessoa vai perdendo funcionalidade, não são todas as pessoas, tem gente que, muito pelo contrário, que começa a fazer um monte de coisa pra ocupar a cabeça, e ela consegue executar, mas a maioria começa a perder funcionalidade, então, assim, já começa a ter dificuldade pra ir pro trabalho, se tá na escola, começa a dificuldade pra estudar, os relacionamentos vão se tornando cada vez mais complicados, mais delicados, e a pessoa vai se isolando cada vez mais, e aí, né, o quadro está caracterizado. E todos esses sintomas precisam de, pelo menos, duas semanas acontecendo de forma constante, sem alteração e sem nenhum outro motivo justificável, né? Como eu disse, algumas perdas na nossa vida são muito significativas, então, ainda mais, né, agora nesse período, na pandemia, tanta gente que perdeu pessoas, e aí não conseguiu, né, fazer o funeral, toda aquela cerimônia, aquele, né, o viver o luto, que é super importante, e por conta disso, acabou desenvolvendo, porque já tinha uma predisposição pra, pra, né, pra depressão, ou pra síndrome do pânico, ou pra transtornos de ansiedade, e começou, né, então, a desenvolver isso depois dessa perda. É, mas mesmo assim, a gente precisa fazer toda essa avaliação do contexto de vida, das coisas que aconteceram recentemente, pra determinar, né, e aí o diagnóstico, né, respondendo a Huyuki, ele é clínico. Então, existem alguns testes que o psicólogo faz, e em conjunto com o psiquiatra, a gente fecha o diagnóstico. Geralmente é o médico, né, que bate o martelo no diagnóstico, mas, a gente também, enquanto, né, psicólogos, nós temos habilitação pra fazer a aplicação desses testes, e já ter essa hipótese, porque tem alguns casos que são muito clássicos, né, que preenchem ali todos os critérios de um manual que se chama DESC, que a pessoa precisa ter o tempo que ela precisa apresentar de forma constante, gente, de forma constante esses sintomas, para que realmente a gente possa pensar que estamos diante de um caso de depressão, tá bom? Deixa eu ver que tem alguns comentários aqui. Para quem está chegando agora, bom dia ou boa noite, né, sejam todos bem-vindos à live de hoje, que fala um pouquinho, está falando um pouquinho sobre a depressão. A Daniele Murakami está dizendo que ela fica deprimida e tem ansiedade. Os sintomas de ansiedade, a depressão e o transtorno de ansiedade são coisas separadas, tá? Mas, muitas pessoas que têm o transtorno de ansiedade têm sintomas depressivos, e muitas pessoas depressivas têm algumas questões relacionadas à ansiedade, picos de ansiedade, sintomas de ansiedade, como taquicardia, falta de ar, sudorese, né, quando as mãos ficam suando e ficam geladas, tonturas, náusea, dor de cabeça, então, tudo isso é sintoma de, que está relacionado à ansiedade, e que podem aparecer também numa pessoa que é depressiva, ou que tem depressão, tá bom? Espero, Daniele, que você, né, esteja tendo acompanhamento, não sei se você está aqui no Brasil ou se você está no Japão, e aí vou falar um pouquinho sobre essa diferença, né, dos tratamentos e do diagnóstico, tá? Ela está dizendo que ela sente uma tristeza do nada, né, e começou a ter insônia, o medo de dormir, né, porque vem esses pensamentos ruins de que vai acontecer alguma coisa, e isso também está relacionado com ansiedade. Então, pessoas que têm, que são ansiosas, elas ficam com um pé no passado, um pé no futuro, né, então, tem um sentimento de que se elas não fizerem algo agora, no presente, o futuro pode, lógico, é óbvio que a gente constrói o nosso, né, o nosso futuro, com o que a gente faz hoje, mas é um pensamento que ele não é funcional, né, são coisas do tipo assim, se eu não for agora para o trabalho, ou se para eu ir trabalhar eu não fizer um determinado ritual, alguém da minha família vai morrer, ou eu posso morrer, né, então, essa sensação de morte, ela está muito presente nos transtornos de ansiedade, e é por isso que a pessoa fica com aqueles, todos aqueles sintomas, e muitas vezes ela paralisa, né, mas, né, e como eu disse, em alguns momentos, a pessoa com depressão, ela também pode pensar, né, nessas coisas. Diferente, não vou generalizar e dizer que em todo lugar do Japão é assim, mas das experiências que eu tive ali na área de AIT e de MI, o que acontece? O psiquiatra, ele avalia, né, a pessoa, ele escuta ali os sintomas, e de cara, ele já oferece a medicação, né, seja um ansiolítico, seja um antidepressivo, e o que acontece? Às vezes não explica para a pessoa como é que esse remédio vai funcionar, né, toda vez que a gente faz a introdução de um psicotrópico, né, que é como são chamados, é classificados esses medicamentos, porque eles atuam diretamente no nosso sistema nervoso central, existe um tempo de adaptação, que pode ser de sete até vinte dias, aproximadamente, para cada pessoa funciona de uma forma, né, e o que acontece? Às vezes a pessoa toma a medicação, e ela tem efeitos colaterais, que são, que são, assim, normais, para esse tipo de medicamento, então, é uma substância, e o seu corpo, ele vai reagir, a hora que você começa a tomar, mas o importante é não parar, pelo menos durante esse primeiro mês, que geralmente os psiquiatras, eles começam a fazer um acompanhamento mensal, para ver se realmente traz algum efeito positivo esse medicamento. Passou esse primeiro mês, não foi legal? Fala isso com o psiquiatra, e às vezes ele tem que mudar a composição, né, então, ele pode receitar, prescrever um outro tipo de medicamento, com uma outra substância, mas também vai ter novamente esse tempo de adaptação. E uma coisa que eu sempre digo, que eu sempre peço, na verdade, para todo mundo com quem eu converso, que me procura, e que faz uso de medicamento, é jamais pare o medicamento sem orientação médica, jamais, por quê? Do mesmo jeito que teve esse tempo de adaptação para o seu organismo entender que ele ia receber essa ajuda da medicação, dessa substância para regular o funcionamento do cérebro, se você para de uma hora para outra, a chance de você ter uma recaída daquela crise, daquela situação, é muito maior. Por quê? Porque o cérebro não teve o tempo ali para ele se ajustar e produzir todas as substâncias, os hormônios, seja, porque é isso que faz com que a gente tenha emoções, e quando a gente está num quadro depressivo ou num quadro de ansiedade, essa função do cérebro está desequilibrada, então o remédio ele traz esse equilíbrio de substâncias. Se você faz a parada radical, abrupta de um dia para o outro, o cérebro desequilibra novamente. Então ele precisa de um tempo que a gente chama de manutenção para a retirada do medicamento. A intenção é que esse medicamento ele realmente em algum momento seja retirado. Não é para imaginar que vai ficar tomando remédio o resto da vida. Não é isso. E aí, voltando nessa questão de como a medicina japonesa, aqui eu tive oportunidade de presenciar para as pessoas como eu falei que ainda me procuram, eu tenho pacientes que eu atendo online, pacientes aí do Japão, o que que acontece? É só o medicamento, o psiquiatra ele não faz a indicação da terapia, diferente do que acontece por aqui. A maior parte dos meus pacientes aqui, seja o presencial, seja online, adultos, mesmo criança que tem um acompanhamento com o psiquiatra, a gente faz um trabalho em conjunto. Então, é o medicamento aliado à terapia que dá o melhor resultado. Isso é comprovado cientificamente. Então, não adianta somente tomar o remédio, o remédio ele vai às vezes te dar um up, mas se você não conseguir trabalhar os seus recursos emocionais para lidar com essas circunstâncias, aí você acaba se tornando dependente do remédio e as doses vão sempre aumentando porque o nosso organismo ele vai criar uma tolerância e infelizmente não vai resolver. Então, precisa aliar. Lógico, inclusive, para os graus mais leves de depressão para a pessoa que procura ajuda já no começo, às vezes o medicamento nem é necessário. A terapia é capaz, é possível de dar esse gás para que a pessoa consiga então retomar as funcionalidades da vida. então é super importante que a partir do momento que você sente que você não está legal que tem alguma coisa ali te incomodando e isso está persistindo procure por ajuda profissional. Quanto mais cedo você fizer isso muito mais fácil de conseguir resolver muito mais fácil de conseguir intervir. Quando você espera demais e é o que a maioria faz infelizmente seja porque não né não não dá voz a esse sentimento seja porque fica com essa tem um preconceito de procurar por né por psicólogo por psiquiatra porque eu não estou louco né mas não tem nada a ver com isso todos nós temos uma mente então temos que cuidar da nossa saúde mental ir ao psicólogo ou ir ao psiquiatra é como ir a qualquer outra especialidade da área da saúde então se aparece uma manchinha na sua pele aparece outra você vai no dermatologista se você está com uma dor de cabeça uma dor de garganta você vai né vai para o clínico então é super importante ajuda profissional né pra que você realmente acabe tenha uma orientação correta de como tratar o que você está sentindo né e a depressão ela também como eu falei agora há pouco ela tem níveis né ela tem várias classificações pode não estar ou não associada com outro transtorno como eu falei como por exemplo a ansiedade ou como a síndrome do pânico ou com alguma fobia né algum medo específico com estresse pós-traumático então tem muitas classificações mas e todas essas classificações tem níveis né o mais leve o moderado e o severo e aí vou falar um pouquinho vou ler os comentários depois a gente volta para falar um pouquinho sobre essa questão das coisas mais comuns que acontecem quando a pessoa já está num grau mais severo de moderado a severo obrigada pelas participações deixa eu ver aqui a Elisa Canda está dizendo boa noite olha às vezes eu fico estranho não consigo ver o celular nem comprar nada não consigo ficar deitado é fico irritado e fico suando muito o que é isso bom eu precisaria de algumas outras informações da gente conversar um pouquinho mais sobre esses seus sintomas desde quando eles estão aparecendo se existem alguns outros né que você sente para a gente tentar pensar em alguma questão pode ser algo relacionado sim né a algum transtorno algum episódio porque também tem essa diferença que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho mas né se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem né uma orientação mais específica manda uma mensagem para mim na minha página do face né arroba psicóloga Juliana Nakazaki se vocês procurarem na outra rede social também né como Juliana Nakazaki psicóloga vocês vão me encontrar e aí me manda uma mensagem aí a gente consegue conversar de uma forma mais específica tá bom para eu fazer o direcionamento mas se existe uma né é o que eu digo se você se sente estranho quando você sente isso que você fica irritado e não não tem um motivo específico aparente para isso é importante que a gente investigue tá bom então me manda mensagem lá para mim boa noite pessoal do portal mi né daqui a pouco eles deixam aí a minha página o link da minha página nos comentários é só me mandar uma mensagem né lá no privado que aí eu respondo para vocês de uma forma mais direta tá bom mas obrigada pela sua participação vamos vamos sim descobrir o que é isso a Daniela está dizendo que está no Japão mas está em tratamento que bom né que bom Daniel espero que você esteja com psiquiatra e também com psicólogo né como eu falei existem vários profissionais aí no Japão que fazem atendimento para quem quiser tiver interesse em atendimento online pode me procurar eu realizo esse atendimento né desde 2017 que eu atendo pacientes aí do Japão eu estive aí de final de 16 até final de 2019 depois retornei aí veio a pandemia e estou aqui né mas eu sempre eu falo que eu sempre que eu tenho um pezinho aí também né no Japão tenho muito carinho pela experiência que eu tive aí muita gratidão pelo pessoal do Portal Mi pelas oportunidades né de poder divulgar um pouquinho do meu conhecimento e ajudar as pessoas aí que muitas vezes ficam perdidas né de não saber para onde correr de ficar né não saber exatamente com quem procurar é então por favor né me perguntem podem mandar aí as mensagens é né mesmo que você fale ah eu quero então fazer terapia presencial você conhece alguém me manda mensagem da região que você é e eu te ajudo a encontrar tá bom alguém aí que possa te ajudar porque tem muita gente que não gosta mesmo da terapia online apesar de eu garantir para poder garantir para vocês que ela é super efetiva tanto quanto é a questão né do presencial e agora com essa pandemia ela foi uma forma é que aumentou muito né a procura mas e eu apesar de eu ficar triste de saber que teve muita gente que ficou doente né que teve aí um quadro por conta da pandemia de tudo isso que a gente está vivendo agora mas felizmente fez com que as pessoas também mesmo que não tenham nada específico fossem procurar por ajuda né fossem procurar os cuidados da saúde mental que esse é o né o meu objetivo principal fazer com que as pessoas entendam que este cuidado ele é necessário ele é importante tanto quanto cuidar da saúde física tá deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que eu passei boa noite para quem está chegando agora bom dia Adriano Kikugau ajuda profissional é a melhor opção nesses casos onde estamos bem debilitados física e emocionalmente exatamente como eu disse né a gente acaba procurando sempre um profissional é para outras coisas né mas para a nossa saúde mental a gente tem uma resistência então que a gente possa né quebrar isso e realmente procurar por ajuda porque é sempre o mais importante e quanto mais cedo a gente fizer muito melhor muito mais rápido vai ser né a nossa cura né o retorno das nossas atividades e dessa sensação de que nossa às vezes a pessoa né me procura e fala assim eu não me reconheço mais eu não sei porque eu estou sentindo essas coisas eu não consigo mais controlar meus pensamentos tá tudo muito estranho e aí a gente tem a possibilidade na terapia de resgatar isso de ressignificar de compreender o que você está sentindo e de organizar os sentimentos e pensamentos tá é Toninho Ratanaka Ratanaka é isso desculpa sinto calor em pleno inverno é são vou né dizer a mesma coisa que eu disse ali pro comentário da Elisa preciso de mais informações né é só sentir calor em pleno inverno às vezes não está relacionado a alguma questão de saúde mental é pode ser se sempre foi assim talvez seja do seu organismo tem gente que é sente mais calor tem gente que sente mais frio mas não necessariamente que isso seja um problema agora se te incomoda se é uma coisa que é frequente então a gente pode tentar pensar em algumas possibilidades tá bom mas aí eu vou precisar também de maiores informações é e ele né está dizendo ah eu acho que vocês estão estão juntos né a Elisa também falou fez o mesmo comentário e diz só consigo ficar bem com calmantes então é o que eu digo o remédio ele tem sua função né eu não sou a favor de medicalizar todo mundo como acontece aí eu penso que alguns casos inclusive a pessoa não precisaria estar né fazendo uso desse tipo de medicamento e com a terapia de acordo com né os sintomas e a gravidade dos sintomas era possível resgatar isso e melhorar com a terapia mas nem sempre né o acesso ele é ele é disponível né e as pessoas às vezes não sabem o como é importante e quanto que a terapia pode ajudar né nesses casos de depressão mais leve não que não ajude nos outros mas às vezes o moderado e o severo vai precisar do medicamento pra que a pessoa realmente consiga inclusive ela potencializa os efeitos da terapia tudo que a gente trabalha na terapia fica melhor mais fácil da pessoa conseguir assim assim assimilar tudo que tá acontecendo porque o cérebro está mais mais funcional por conta do medicamento e da regulação que ele traz então é por isso que eu digo que é importante os dois né unir os dois então se você não está né fazendo terapia eu recomendo que você faça né porque só o medicamento ele não vai te ajudar a resolver as outras questões que são os gatilhos pra esses sintomas tá bom então a Danilha ele tá dizendo que tá só com psiquiatra né então eu realmente recomendo né que você procure ajuda com um psicólogo né se você quiser me mandar depois uma mensagem a região que você está eu posso fazer a indicação de alguns terapeutas que eu conheço que atuam aí no Japão online presencial pra que você possa ter esse acompanhamento e fazer realmente né o seu tratamento ser mais efetivo tá bom obrigada viu Dani pela sua participação ela faz terapias alternativas tudo que a gente puder né fazer e que nos traga bem estar é super importante né no finalzinho a gente vai falar também sobre algumas dicas de como cuidar da nossa saúde mental o Adriano Kiko Gal tá dizendo que não buscamos ajuda na terapia e depois gastamos com remédio tem coisa que não compensa é tem que ter um equilíbrio né muitas pessoas realmente desconhecem né o quanto que a terapia pode ser ela é ela ajuda ela é realmente efetiva né nos casos de transtorno mental e emocional porque tá tudo interligado né é trabalhando na nossa mente que a gente vai conseguir perceber o que que desencadeou aquilo como é que eu reajo diante das situações porque como que eu cheguei até onde eu cheguei né então é realmente super importante aliar né a terapia com medicamento pra trabalhar as questões psicológicas ou psiquiátricas tá então voltando um pouquinho como eu falei dos níveis né então tem o leve o moderado e o severo nos casos mais severos as pessoas a pessoa que tá com depressão ela realmente ela está disfuncional então são aqueles casos que a gente ouve que a gente conhece às vezes a gente chega a não acreditar que a pessoa não consegue levantar da cama que ela já não consegue fazer as atividades da vida diária então tomar banho escovar os dentes se alimentar e aí a gente vê realmente casos de pessoas que chegam num 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 nível assim de precisar internar pra pessoa se alimentar inclusive porque ela entra em desnutrição entra em desidratação é muito crítico e aí no Japão eu vejo que existe um agravante que é as pessoas às vezes são muito sozinhas então muitas vezes o trabalho já não tava muito legal falta dois aí ela leva o cobia e ninguém sabe dela e de repente né quando vão procurar dois três dias a pessoa tá lá na cama super debilitada precisando né ir direto pra um hospital ser internada então é e por que que isso acontece né não vou dizer todos mas uma grande parte das pessoas que tem e que desenvolvem o grau severo de depressão é tem ideações suicidas né então não se alimentar não beber água não cuidar da higiene são pequenos passos é infelizmente né em alguns casos inclusive a pessoa realmente morre então a ideação suicida né pensar em tirar a própria vida ela está associada aos casos de depressão mais severos existem também casos de depressão leve de depressão moderada que também tem né trazem essa situação né dos pensamentos de suicídio mas é mais comum quando a pessoa já está num grau severo porque o sofrimento é tão grande que realmente ela não consegue encontrar outra saída né ela percebe ela vê o suicídio a morte como a solução então a gente precisa validar esse sentimento da pessoa não julgar porque a gente não consegue medir dor eu não sei o quanto dói pra cada um de vocês uma perda né o final de um relacionamento uma instabilidade econômica ou financeira pra cada um de nós é de uma forma então a gente não tem o direito de julgar a dor do outro o que a gente pode fazer é tentar ajudar de qualquer da maneira que for possível estendendo a mão se colocando à disposição se a pessoa quiser conversar se ela não tiver bem de perguntar de questionar e que isso não se torne invasivo né porque tem muita gente que fala assim ah mas eu tenho medo de incomodar de achar que eu tô me intrometendo na vida do outro então a gente precisa humanizar mais as nossas relações que eu vejo que aí no Japão tem uma dificuldade muito grande das pessoas desenvolverem bons laços né todo mundo fica naquela loucura de trabalho 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 enfim e tudo bem trabalho é importante sim a gente trabalha muito estando aí no Japão em qualquer lugar né pra quem gosta de trabalhar pra quem quer trabalhar o trabalho nunca acaba mas a gente precisa conseguir encontrar o equilíbrio né e aí entram os cuidados pra saúde mental como é que eu faço pra cuidar melhor da minha mente né então buscar realmente balancear as suas atividades você tem o tempo do trabalho ok mas a partir do momento que acabou o seu trabalho você tem que colocar na sua rotina momentos de lazer momentos que de atividades prazerosas seja uma leitura seja uma meditação seja ouvir música seja dançar seja fazer academia fazer uma caminhada pintar um quadro enfim qualquer coisa ficar cinco minutos ali deitado sem fazer nada pensando né fazendo exercícios de respiração yoga não importa mas coloquem na sua rotina coisas este momento de autocuidado que sejam dez minutos às vezes a gente perde tanto tempo na frente da tela né ah vou ver uma coisinha aqui na rede social a hora que vê uma hora e meia passou tudo bem não tô dizendo que isso é ruim mas você podia ter ficado uma hora na tela e né meia hora você podia fazer outra coisa tomar um banho mais relaxante fazer uma comida que você gosta então é super importante pra nossa pra nossa saúde mental e mais ainda neste momento que nós estamos vivendo né que ainda a pandemia não acabou algumas atividades estão retornando aqui no Brasil mas a gente ainda eu né vou falar por mim que eu ainda tenho muito medo eu não me sinto confortável em lugares fechados com muitas pessoas então ainda né tem esses cuidados máscara o tempo todo álcool em gel na mão e tudo mais né o distanciamento físico mas é super importante aos poucos a gente ir retomando com as pessoas que a gente confia né em lugares abertos aí eu me sinto um pouco mais confortável mas mesmo assim se começa né ficar encher de gente eu quero ir embora eu vou embora né porque pra mim ainda né tem os cuidados tem toda né o pessoal de casa então a gente precisa realmente se cuidar então por conta disso de às vezes não poder né aglomerar de não juntar a galera passou aí o verão né que é a época de juntar na praia pra fazer churrasco ou num coen e tudo mais e que muitas vezes a gente não pôde fazer vocês não puderam fazer isso a gente também aqui no Brasil não pôde é é importante a gente ter esses momentos dentro da nossa casa dentro das nossas possibilidades né pra que realmente a gente possa passar por essa com o menor impacto possível sem impacto não tem jeito a gente tem muitos conhecidos quem não perdeu alguém diretamente tem algum amigo algum outro familiar de repente segundo terceiro grau que perdeu alguém né nessa pandemia e que é tudo acontece tudo muito rápido né não que a gente consiga se preparar pras perdas mas algumas a gente começa a ter um pouco mais de noção se a pessoa já tá doente né mas teve casos aqui no Brasil que assim a pessoa internou no sábado porque começou a passar mal e de manhã e no sábado da tarde morreu né então realmente isso mexe muito com a gente a gente tá né num luto coletivo em muitas questões e por isso que dentro da nossa casa da nossa rotina a gente precisa colocar essas atividades pra que a gente né minimamente consiga se manter equilibrado emocionalmente tá bom deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui ele tá dizendo que o médico fala que é complicado explicar e não fala e só dá acalmante então como eu disse essa dificuldade que eu senti né nos psiquiatras aí do Japão essa a prescrição da medicação que ó como eu falei volto a falar em alguns momentos ela é sim importante ela é necessária mas se você não tiver o acompanhamento terapêutico psicológico pra fazer com que esse sentimento seu tenha sentido é e que você possa ser direcionado né pra melhorar e pra desenvolver esses recursos emocionais é só o medicamento não vai dar conta né de resolver as coisas então realmente a indicação que eu faço é essa né procure por terapia também além né de do medicamento ok deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ficou claro pra vocês o pessoal do portal me colocou aí né o meu a minha página então se alguém depois quiser tirar alguma outra dúvida ou quiser fazer alguma pergunta né no particular só me mandar mensagem tá bom vou ficar né super satisfeita de de poder responder vocês então como diz o o título né da live então a depressão ela é considerada como o mal do século dentro né da organização mundial da saúde ela é a terceira é e né em algum tempo já ficou aí no top no topo né é das doenças mais incapacitantes do trabalho no mundo né então assim é muita gente é muita gente cada vez mais as estimativas aumentam de porcentagem de pessoas no mundo que estão né passando por isso que sofreram de depressão que sofrem de depressão a depressão é uma doença crônica então é super importante que ela tenha um acompanhamento não é que ah porque é crônico você vai ter que tomar remédio o resto da vida ou fazer terapia o resto da vida não é isso mas assim como todas as outras né doenças crônicas hipertensão diabetes você vai precisar de monitoramento né então por isso que a terapia é super importante porque aí você vai desenvolvendo esses recursos internos o medicamento te auxilia nesse processo e aí você faz né a manutenção tanto da terapia quanto do medicamento e fica um tempo ok de repente acontecem outras circunstâncias na vida a vida é muito dinâmica né então vez ou outra vão acontecer algumas coisas e aí de repente você vai precisar olha né vou precisar não tô legal preciso conversar e aí a gente faz uma sessão e aí verifica como que as coisas estão pra você se tiver ok a gente faz ali algo mais pontual se você achar que não não tá muito legal prefiro retomar a terapia a gente retoma faz durante um tempo às vezes faz quinzenal tudo é é possível né de a gente ir trabalhando de acordo com a sua necessidade mas o mais importante né não segura essa onda sozinho às vezes a gente tem né como eu disse esse preconceito de procurar por ajuda e fala não mas como é que uma pessoa que nunca me viu vai saber mais do que mais de mim do que eu mesmo né vai me conhecer melhor do que eu e é é engraçado porque isso é uma fala muito comum dos pacientes mas eu não tenho a menor intenção de te conhecer melhor do que você mas eu vou te conhecer de uma outra forma né e vou trazer pra você como eu vejo aquela situação porque vendo de fora a gente vê melhor né então é nesse sentido que a terapia traz esse olhar esse prisma claro dentro da psicologia existem várias abordagens cada abordagem vai lidar de um jeito a minha abordagem é analítica junguiana então a gente vai trabalhando com esses conteúdos sim do seu histórico de vida de coisas que aconteceram no seu passado mas também de coisas que estão acontecendo neste momento e aí trazendo esse novo olhar pro que você vive pro que você sente e te ajudando a reorganizar tudo isso então quando a gente fala né de tratamento para depressão que é uma doença muito séria que é sim incapacitante se você não cuidar cada vez mais a gente às vezes tem essa tendência de falar não isso daí é bobagem vai passar se for depressão não vai passar né então tem que procurar ajuda quanto mais cedo procurar mais rápido e mais efetivo vai ser o tratamento tá bom e né volto a falar eu sei que aí no Japão existem algumas dificuldades com relação à medicina e com relação né a forma como algumas doenças são tratadas mas você vive aí então não adianta também a gente ficar sofrendo por isso mas o que eu quero trazer é essa possibilidade de vocês terem acesso a outro tipo de tratamento então procurem por ajuda se como eu falei né pra Daniel serve pra todo mundo compartilhem essa live pra que outras pessoas possam ter acesso a essa informação houve um aumento muito significativo dos casos de depressão por conta da pandemia mas muito mesmo gente coisa de 60% assim é muita coisa porque foi um sofrimento tem sido um sofrimento muito grande pra todo mundo e a gente ainda tá muito na incerteza a gente não sabe como as coisas vão acontecer né tem vai um passo pra frente volta dois pra trás então tudo isso né acaba realmente tendo impacto muito grande e aí a gente fica meio sem saber o que fazer mas buscando ajuda no local certo você consegue ter uma orientação de qualidade uma orientação correta um direcionamento de como é que eu vou resolver isso o que eu posso fazer né então não tenha medo eu digo que sempre quem me procura é tá sendo muito corajoso né não tá sendo covarde de maneira nenhuma é não é uma fraqueza buscar por ajuda todos nós precisamos de uma ajuda e todos nós temos as nossas questões as nossas limitações uns numa numa área e outros em outra mas isso é ser humano né somos todos imperfeitos e é isso que nos faz únicos e singulares e essa é a graça da coisa né de que cada um é único e muito especial então que vocês possam né cuidar da sua saúde mental que vocês procurem por ajuda não tenham medo quem procura ajuda é porque quer resolver o problema e não não assim ignorem né esses sinais que o corpo dá se você tá começando inclusive às vezes é uma questão física né nossa eu tô com essa dor de cabeça já faz umas duas semanas e não passa aí você foi no oftalmo porque às vezes é uma questão de óculos não é você fez alguns outros exames não é com remédio não tá passando bom ok aí beleza daí passa aí dá umas duas semanas um mês ela volta vamos dar uma olhada não custa às vezes é emocional né assim como uma dor de estômago assim como né é a insônia assim como uma dificuldade de comer ou uma fome muito grande então assim é qualquer mudança mudança muito significativa no nosso comportamento é um alerta se ele começar a ficar muito frequente e não melhorar com o que a gente faz e infelizmente a gente tem uma uma um hábito né nós brasileiros de nos automedicarmos muito grande então ah o mal medicamento um amigo não sei o que me deu então eu falei pra ele que eu não tava bem que eu tava muito agitado que eu tava muito estressada e ele deu um calmante por favor não façam isso tá como eu disse esse medicamento ele atua direto no nosso sistema nervoso central precisa de orientação médica não dá pra se automedicar na verdade a gente não devia se automedicar com nada mas um com psicotrópico calmante né remédio pra ansiedade remédio pra pra dormir remédio pra depressão não é brincadeira tá então por favor procurem um psiquiatra ah e outra questão né psicólogo não prescreve tá bom nós não temos essa habilitação eu posso fazer por exemplo uma formação em psicofarmácia em psicofarmacologia mas é pra entender como as substâncias atuam no sistema nervoso central não é pra prescrever medicamento a gente não pode fazer isso tá nós psicólogos então tomem cuidado por mais que eu conheça e eu saiba e eu entenda como os medicamentos funcionam e qual medicamento serve pra tal coisa eu não posso indicar eu não posso prescrever inclusive quem faz isso é o psiquiatra né ele é que é a a especialidade médica que cuida das questões psiquiátricas e dos medicamentos pra isso não é o psicólogo tá bom é lógico eu sempre pergunto pros meus pacientes que medicamento que eles estão tomando justamente pra isso pra saber quais são os efeitos colaterais pra poder explicar isso porque às vezes né não tem essa explicação por parte do psiquiatra mas é é isso e pra saber né como é que vai agir o que a gente pode ter de expectativa de atuação desse medicamento mas não a gente não pode prescrever tá bom tá bom então né deixa eu ver se tem mais algum comentário se vocês tiverem mais alguma pergunta ficou claro até aqui obrigada pela participação de todos ok mas é isso gente é novamente quero agradecer o pessoal do portal me pela oportunidade quero agradecer muito 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 a presença de vocês né nessa sexta-feira à noite ou sexta-feira de manhã pra quem tá aqui no Brasil mas espero que tenha sido proveitoso obrigado demais pelas pessoas que participaram que comentaram vou pedir novamente pra vocês compartilharem essa live pra que outras pessoas também possam ter acesso a essa informação e minha página tá aí qualquer dúvida que vocês tiverem sugestões de novos temas pra live né vou ficar realmente muito feliz de receber né o comentário a mensagem de vocês um ótimo final de semana pra todos se cuidem por favor né um grande abraço e nos vemos na próxima até mais tchau 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 tchau